Traz em Belém, João Neto e Poderico! Boa noite! Meu coração vem de caramba, já bebeu agora Eu vou até no patamar, 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 já bebeu agora É pra me dar a cara que eu vivo sem respirar Eu tenho chato, e por você também não falta o ar Já concurei com todo canto, mas eu encontrei testes Se eu puder me controlar, joga com seu coração Minha jovem, o que tem, vai de ter razão De meu pezinho inteiro, ele paga o preço Vai encontrar a direção Minha jovem, o que tem, vai de ter razão É pra me dar a cara que eu vivo sem respirar Eu tenho chato, e por você também não falta o ar Já concurei com todo canto, mas eu encontrei testes Se eu puder me controlar, joga com seu coração Minha jovem, o que tem, vai de ter razão Se eu puder me controlar, joga com seu coração Uau, uau, meu coração pede carona pra ver que eu agora Eu vou até no patamar, assim preciso, vou Vou lá com o meu lugar do mundo, sem ter sido certo Eu pergunto, eu não sei liga, sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver que eu agora Eu vou até no patamar, assim preciso, vou Vou lá com o meu lugar do mundo, sem ter sido certo Eu pergunto, eu não sei liga, sem ter você por perto Eu pergunto, eu não sei liga, sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver que eu agora Eu vou até no patamar, assim preciso, vou lá com o meu lugar do mundo Meu coração pede carona pra ver que eu agora Eu pergunto, eu não sei liga, sem ter você por perto Eu não sei liga, sem ter você por perto Eu não sei liga, sem ter você por perto Eu não sei liga, sem ter você por perto Eu não sei liga, sem ter você por perto El pot 치�анов chanting event igsaw azaleza Música 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 Música